Eu me sinto um tipo de coisa Eu não sei se a história não pode viver Se é o que é Se eu perder agora A típica Para cada estado brasileiro Oi galera Tudo bem Bem? Ai meu Deus Agora, hoje Estamos de volta com esse cara Elzinga Elzinga Agora esse cara tem muitos vídeos maravilhosos Hemos reagido a ele muito recentemente Ele tem um grot 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 Vocês não falam inglês hoje Meu inglês, honestamente Eu me sinto e meu inglês, eu não posso falar hoje Eu não sei porquê Muitos sons do Alfie E os subtítulos hoje, provavelmente Mas, sim Esse cara tem muitos vídeos maravilhosos Hemos reagido a muitos e sim Estou muito emocionado Esse vai ser um vídeo muito interessante O típico típico de cada estado brasileiro O típico típico de cada estado brasileiro Isso é muito interessante, mano Estou muito, muito emocionado de ver isso Então, sim Vocês sabem o que vai acontecer Vamos entrar Uh, essa Reaccione Ei, tudo bem? Bom dia! Ok! Vamos! Vamos! Eu apenas comi Eu apenas comi Antes de gravar esse vídeo Então, espero que eu fique bem Mas nesse último vídeo O que ele comparou A comida E como é feito no Brasil Eu literalmente comi Muito depois desse vídeo Porque geralmente me fez hungry Mas eu apenas comi Então Eu deveria ser bom Você não vai me fazer hungry hoje, mano Espero Talvez Uh, ok! Ok! Um chão de pão Um chão de pão Espera, segura Um chão de pão Um chão de pão Tripe? Mocotó? Que? Que isso? Mocotó? Mocotó? Um chão de pão Fica forte Isso parece muito duro, mano Espera, espera, espera Espera um minuto Então... Espera, então a primeira Era tradicional Na cozinha do norte E as pessoas de Acaré 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 Realmente comem Mas espera um minuto Isso parece muito interessante Parece muito Hum Juicy Mas espera 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 Sururuj Isso parece Uh O que na Inglaterra Nós chamamos Muscles Tipo, literalmente chamamos Muscles Isso é a mesma coisa? Eu acho que não Porque eu acho que vocês também têm Eu não sei Eu não sei Eu adoro Mas na verdade Eu amo a comida Tipo, não há muitas Muitas que eu não gosto Para ser honesto É Amapá O prato típico Que essa gente come É o tal do Takacá Amapá Takacá Caca Espera, então onde é isso? Amapá 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 Dá pra ser um músculo Assim como eles são Mas é Takacá 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 Espera Takacá Pera, escutinho, diz de novo? Takacá 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 Ha! Isso é um pouco de um tom-twister. Prawns. Ok, vocês dizem farinha, mas na Inglaterra eles são prawns, mano. Sim, é... Ele faz, ele parece, parece que é só uma sopa. Uma sopa. Uma sopa. Eu disse sopa, tipo, 7 milhões de vezes. Eu disse, meu cérebro não está funcionando bem hoje. Não está funcionando em plena capacidade. Pessoal, eu não posso abrir isso. Oh! Oh, olá, peixes. Uma trinxelha preparado de... Então, isso é o estado da... Amazonas. O almoço típico é chamado... Matarixa. Matrixa. Matrixa. Matrincha. 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 Muito bom, Alfredo! Isso parece... Ow! Isso parece que é peixe, mas isso é peixe? Cozido, do jeito que você quiser. Pê cru. E lá na Bahia, adivinha do que que vamos falar? Isso parece que é um bom peixe. Eu literalmente te disse que eu amo todo tipo de peixe. Eu não posso esperar para ver como peixe é feito no Brasil. Eu não vou reagir a muito peixe brasileiro. Como as pessoas tentando peixe brasileiro. peixe. Estou muito interessado nisso agora. Porque eu amo peixe. Eu amo peixe, ok? E eu preciso tentar abrir isso. Porque eu estou tendo a maior dificuldade do dia aqui. Eu não posso abrir. Eu literalmente... Acarají. 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 Acarají é um boleiro de feijão africano. Que existe até hoje. No Bahia. Gente, eu não posso falar hoje. Eu realmente não posso falar hoje. Ah, essa coisa no exterior parece realmente... Hum, eu quero provar isso. Oh, dê a mão, mano. Mano, ok. Olha, eu preciso fazer o brigadeiro. O... O simples. E então podemos começar a continuar a... Acarají. Cochinha. Blá, blá, blá. Você sabe. Sim. E eu não acredito que ainda não fiz o brigadeiro. Eu literalmente tenho os ingredientes. Eu comprei como um mês atrás agora. E eu ainda... Não consigo fazer isso. Porque... Minha casa, desde que minha irmã era um bebê. Há como 6 milhões de pessoas na minha casa todos os dias. Tipo, vá embora. Oh meu Deus, essa é a minha família. Eu estou brincando. Se qualquer família está assistindo isso, eu estou brincando. Por favor, continuem vindo. Mas por favor, dê-me um pouco de tempo para filmar na minha cozinha e fazer o brigadeiro. Obrigado! Espera, espera. Será... Ok, ok, ok. Sa... Sarapatel? Oh. Mas no Ceará ele se destaque. Ele é feito de tripas e outras vísceras de porco e sangue coalhado cortado em cubo. Aí depois você coloca hortelã, mais umas várias pimentas e come junto com arroz. Parece bom. E lá no Espírito Santo, adivinha? Inclusive... Vico cortado em cubo. Fazido de sangue coalhado cortado em cubo. Mas eu vou colocar um pouco de pimentas e não vou colocar um pouco de pimentas. Que coisa mais interessante. E aí? Eu vou colocar um pouco de pimenta? Não vou colocar um pouco de pimenta. Claro. Espera um minuto. O que é isso? Que... Esse é algum tipo de carácter de Spongebob ou algo, mano. Espera. Um... Esperito Santo, esse estado é um estado que eu disse um tempo atrás. Nós meio que esquecemos disso. E então nós começamos a falar disso e eu realmente gostei Esperito Santo. Eu deveria fazer uma reação a esse estado. Esperito Santo. Mas, um... Interessante. Então, isso é... Moqueca? Moqueca? É um estúdio feito com peixe. O que é muito típico no Espírito Santo. Oh, no brasileiro e angoliano. Sim, eu não sei se eu quero isso ali, mas é meio que parece uma... Sim, eu não sei. Mano. Oh, uau! Ok, Espírito Santo. Eu sei. E goais, goais. Sim. Parece muito bom. Muito bom. Isso parece bom. Isso parece bom. Espera, espera, o que? O que? O que? Oh! E isso foi agregando, agregando, agregando e acabaram criando o arroz de cuchá. Bem, muito interessante, mano. Mano, tem tantos tipos de comida brasileira que eu preciso tentar fazer. Tem tantos, mano. Tem a vontade, pesquisem no Google. Mato Grosso! Oh, mano, 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 espera um minuto. Espera um minuto. Isso parece bom! Isso parece muito bom. Isso parece muito bom, mano. Eu quero isso agora, pode alguém dar isso para mim? Podemos comer isso agora, por favor? Muito bom! Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Boliviano, o arroz? Os brasileiros amam o arroz. Sim, o arroz é um prato muito presente em todo o Brasil, com certeza. Eu sei isso, os brasileiros amam o arroz. Eu gosto... Eu gosto do arroz também. Bem, principalmente, eu gosto do arroz em Inglaterra. Quando, ahm... Nós compramos o chinês. Tipo... O alimento chinês é muito grande em Inglaterra. Eu sei que isso é meio estranho. Eu acho que é meio um choque. Mas, tipo... Você compra o alimento chinês, tipo, alimento chinês. Alimento chinês. O alimento chinês é uma grande coisa em Inglaterra. Tipo, eu não sei realmente porque é tão grande em Inglaterra. Mas é uma grande coisa em Inglaterra. Tipo, alimento chinês. Sempre peda alimento chinês. Tipo, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha um alimento chinês. Era, tipo, um alimento no fim de semana. Agora, nós apenas temos, você sabe... Não tem problema de comer. Mas, sim, o alimento chinês é ótimo. E eu tenho arroz de arroz. Mas eu não sei porque nós temos tanto alimento chinês. Essa comida, ela é meio... random. O arroz é bom, mas muito bom. Oh! Isso parece lindo. Meu Deus, mano... Claro! Eu até sabia que ia ser isso. E essa é uma coisa que eu quero tentar, baby. Eu não quero dizer, eu não vou dizer, mas... Porque eu ainda não posso dizer a primeira palavra. P-A-O. Eu ainda posso dizer, você sabe, a... A palavra ruim. Mas, eu vou tentar, ok? Pão de guijo. Pão de guijo. Pão de guijo. Por favor, me diga que eu não disse a palavra ruim. Por favor. É... Oh, cara. Eu preciso provar... Eu preciso provar cheeseburger. Vou chamar de cheeseburger, eu não quero dizer a primeira palavra. Eu preciso provar isso agora, mano. Pão de queijo. Eu toquei que eu diga errado. Espera, espere um minuto. Coffee, sim. Eu não posso esperar para provar um café brasileiro. Talvez o café brasileiro serão o primeiro café que eu gostaria de gostar. Isso foi uma coisa que eu fui fazer. É o pato no tucupi. E nós aprendemos até agora que o tucupi. Ele é um líquido amarelado que vem da mandioca. E aí você adiciona jambu, que é uma erva, né? Tipica lá da região. Jambu! Esse é o prato do pessoal lá do Pará. Açaí! Oh. Duc. Eu já provo ducupi antes, ainda mais, com a comida chinesa. Porque ele vem todo arrumadinho dentro do prato, mas os ingredientes que compõem esse prato top são... Macaxeira... Oh! Muito interessante! Sharky? Tem um shark? É isso como você diz jerky? Sharky? Que? É isso como você diz isso no português? Sharky? Sharky? Paraná! Essa parece muito interessante, mano. Muito, muito, muito interessante! Muito interessante! Caramba! Essa foi muito interessante, mano. Eu estou muito interessado em provar isso, mano. Há alguns alimentos brasileiros que parecem muito interessantes. E eu não posso esperar para realmente prová-los e ver o que eles são. Ai, ai, ai! Oh, olha isso! Olha isso! Isso parece lento! Parece um pouco de sushi. Mas definitivamente não é sushi. Eu quero prová-los agora. Eu quero prová-los agora. Essa parece lento. Feijoada? Eu disse isso. Eu já ouvi disso, obviamente. E ele disse que isso poderia ser o almoço não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil. E eu já ouvi muito sobre isso, mano. Muitos brasileiros falam sobre feijoada, o que você diz. Eu não falo português, eu não falo inglês, eu falo sons do Alfie. Na verdade, eu não acho que eu falo sons do Alfie hoje. Eu literalmente... Tenho 8... Eu literalmente me acordou com 8 filmados. E meu cérebro ainda não está pronto. Como eu estou filmando por 21 minutos? O que diabos? Eu estou falando muito? Des... Não, eu não posso dizer desculpa em português, porque eu não sei como você diz. Eu não posso pronunciar. Desculpa. Muito desculpa. O que? Muito desculpa. Não, eu não estou dizendo que eu só falo pepsi. Isso parece absolutamente maravilhoso. Isso parece maravilhoso. Uau. Essa feijoada... Feijoada... Como dizemos isso... Parece muito, muito bom. Muito, muito bom. Olha, algumas dessas... Algumas dessas... Ok, agora eu realmente estou com medo. Eu disse que eu não vou ficar com medo, agora eu estou com medo. Porque algumas dessas pastas... Parece absolutamente... Gorgeous. Agora vamos para o Rio Grande de Noche. O prato típico é... Bobó de... Cara... Cararão. Bobó de... Camarão. Camarão. Uh, muito brasileiro. Camarão. 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 Pronto. Hmm... Isso é o que eu percebi pessoal. Camarão, jura. Também com óleo de coco Com azeite de dendê E macaxeira. Maipim! Lembra? Mandioca. E também com outros condimentos. E no Rio Grande do Sul. Cheê! Rio Grande do Sul. Ai 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 ai. A barbeca brasileira. Agora. Eu vou citar. Eu vou citar nisso, mano. Mano. A maneira que os brasileiros cozinham a carne. Literalmente faz o meu dia, ok? Faz-me sentir feliz. Eu não posso esperar para tentar. Eu não posso esperar para ir para uma barbeca brasileira, mano. Ai, ai, ai. Os meus olhos são como... Você sabe o emoji do amor? Esses são os meus olhos agora, pensando sobre essa comida, mano. Ai! Ok! Rondônia! Como você diz isso? Calderirada. Calder... Calderada. Calderirada. Calderirada. Ele não fala português, mano. Mano. Eu realmente quero provar os peixes e alimentos de mar. Realmente, realmente mal. Realmente, realmente mal, eu quero prová-los. Eu quero provar os alimentos de mar. Realmente, realmente mal. Por favor, quando eu digo realmente mal, isso não significa mal, significa que eu quero realmente, realmente, realmente experimentar algo. Tipo, é apenas o inglês. O inglês é estranho. Por alguma razão, dizer realmente mal, significa realmente bom, por alguma razão. Eu não sei, você pergunta o criador do inglês, mano. Estranho. Espera, o que? Desculpa. Se você não sabe o que é pirarucu, pirarucu é um peixe de até 3 metros de comprimento. É o maior peixe que existe em água doce. E lá eles pescam, esse peixe tiram as entranhas, obviamente, e depois eles lavam o pirarucu. Com limão e depois eles desfiam todo o peixinho. Ele é escaldado para serem tiradas as espinhas. Depois ele é preparado com óleo de coco, com castanha do Pará e outros condimentos. Santa Catarina. Não vou mentir, eu não sabia o que era, então eu vou provar que eu sabia o que era, e vou continuar. Oh! Isso é bom! Eisbein? Isso é bom! Oh, chum. Esse parece absolutamente maravilhoso. Mano, os brasileiros... O carne brasileiro e a comida brasileira são as duas coisas principais que eu quero provar. E definitivamente o pão de queijo. Se eu disse isso errado, você sabe, no YouTube, por favor, não me banhe, mas... Sim, São Paulo. São Paulo. Você deve conhecer o virado ao Paulista, o prato típico do estado de São Paulo, não da cidade, também da cidade. E o virado ao Paulista é a prova de que o sabor da comida vem da combinação dos alimentos e também dos ingredientes. Esse é o tipo de comida lá. Esse aí é o meu tipo de comida lá. Esse aqui é o meu tipo de comida. Esse aí é o meu tipo de comida. Esse é muito bom. Esse é o que parece muito bom. Mano. Arroz, feijão, ovo, cabelo e ovo. Oh meu Deus, isso é lindo. Beuuuutiful, é lindo. Sérgio. Crab, apenas crab. Eu amo crab. Os grandes crabes. Crab é bom. Eu tive crab quando eu fui... Ah, falando sobre quando eu fui para Cipres. Eu sempre falo sobre Cipres, não é? Eu amo crab. E eu também tive quando eu fui para Tenerife. Oh, crab é tão bom. Chambaril. Também conhecido como Chambaril. Então, Chambaril, Chambaril, não importa. Ele é uma variação ao osso buco italiano. Chambaril, traduzindo, significa osso furado, literalmente. Porque é cortado o osso ali, osso furado. E ele é cortado e cozido junto com pimenta e também outros condimentos. Só uma curiosidade. Muita gente do Tocantins come isso de manhã cedo antes de ir para o trabalho. Vê se pode. Pensa na forma. O que esse pessoal almoça? E, gente, eu sei que existem vários outros pratos que são típicos nos estados brasileiros. Eu moro no Rio Grande do Sul e eu sei que aqui a gente tem bastante pizza. Mas eu não vou dizer que a pizza é um prato típico do Rio Grande do Sul porque existem variações em todo o Brasil. O propósito desse vídeo é trazer um prato principal que esse estado prepara bem e que você não vai conseguir encontrar em outros estados do jeito que o estado nativo prepara. Por exemplo, churrasco gaúcho. Ninguém faz churrasco gaúcho como os gaúchos. Ninguém faz um tacacá como o pessoal do Amapá, por mais que se coma o tacacá em praticamente todos os estados do norte. Então, espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo. Muito bom. Muito bom, mano. Mas, mano, isso foi muito... Eu não falo em inglês. Isso foi muito interessante ver... O que foi o típico principal de cada estado brasileiro. Obviamente, esse cara já disse, não significa que seja a única coisa. Há muitas típicas de cada estado. Mas ele só escolheu... Você sabe... O que ele acha. Mas, de qualquer forma... Muito interessante vídeo. Muito, 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 muito bom. E agora, eu realmente me sinto com medo. Eu realmente me sinto com medo. Eu realmente me sinto com medo. Mas esse vídeo me fez com medo de novo. Obrigado, mano. Eu aprecio. Mas, mano... Eu percebi que esse vídeo é um vídeo muito longo. Tipo, meia de uma hora. Eu não sei porque... Cada vez que eu reato a esse cara... O vídeo é sempre... O meu reato é sempre muito, muito longo. Eu acho que eu realmente gostei desse cara. Tipo, eu... Tipo, minha reação é sempre... Double o tempo do vídeo. Tipo, esse vídeo é apenas... 12 minutos e 41 segundos long. Minha reação é... 30 minutos. E eu estou contando. Mas, sim. Um vídeo incrível. Muito, muito legal. Ver todos esses tipos de... Brasileiros de todo o Brasil. E há muitos, muitos que eu quero provar. E muitos, muitos... Espero que um dia... Eu vou tentar fazer. Mas, eu acho que eu vou esperar até o Brasil para fazê-los. Para fazê-los. Para fazê-los com os brasileiros. Para fazê-los bem. Mas, vamos ver. Eu vou tentar fazer brigadeiro aqui. Quando eu posso filmar na minha cozinha. Mas, sim. De qualquer forma. Se você gostou de mais vídeos como esse. Deixe um like. E se inscreva. E... Tchau. Tchau.